beleza pessoal mais um vídeo aqui novamente sobre a tv diário fiz um vídeo ontem estava oscilando bastante muitos reclamaram que também estava oscilando e hoje parece que já deu uma estabilizada está entre 45 e 55 por cento a qualidade de sinal então deu uma melhorada não está travando mais ok tv diário de fortaleza aqui no media box b4 a minha antena telada de um metro e setenta coloquem nos comentários de vocês também melhoraram aqui está normalmente então pessoal quando sempre tem algum problema assim dá uma olhada nos outros canais não adianta ficar mexendo nas antenas não porque às vezes é problema do pro da própria emissora que dá uma queda na qualidade de sinal que envia para o satélite e às vezes a vai mexer na antena lá os outros canais estão bom acaba estragando tudo então verifica os outros canais aqui estavam todos normais só a tv diária estava oscilando ontem por isso eu fiz o vídeo e perguntei para muitos e muitos estava com problema agora o sinal já normalizou e 54% a qualidade de sinal no media box b4 antena de um metro e setenta beleza vamos aguardar para ver se a tv diária ela suba com a frequência mais alta assim como fez a século 21 a tv brasil 2 que tinha frequências baixas e foi adicionado com frequência mais alta quem é que se inscrito aqui no canal é já viu os vídeos anteriormente aí e seria bom se muitos outros fossem subindo ok a tendência é subir mesmo pra que não haja interferência com 5g futuramente beleza pessoal mais um vídeo aí forte abraço a todos tchau